E aí galera amiga do YouTube, aqui eu estou com mais um vídeo, quero mostrar para vocês algumas coisas que podem acontecer com sua lavadora e que você muitas vezes pode resolver em casa. Esta lavadora é uma lavadora Color Mac, aqui está de cabeça para baixo, mas não tem problema não, podemos virar ao contrário também, ok gente? Gente, esta lavadora Color Mac que você está vendo aqui, ela está com um problema que eu vou mostrar para vocês, ela não, você aperta nos botões aqui, ela não está funcionando, eles estão presos, eles não voltam para cima. Então você aperta, aperta, você percebe que o botão não desce e também não sobe, todos eles estão com o mesmo problema. E por esse motivo, é uma lavadora grande, é uma lavadora de 11 quilos, é uma Color Mac de 11 quilos, uma boa, excelente lavadora, de ótima marca, máquina muito boa, muito boa mesmo. Então gente, esta lavadora aqui está vendo o nível de água, aliás o nível de estabilidade, o nível que precisamos usar quando colocamos a máquina no local, no lugar certo, ela tem uma gotinha aqui que você vê como regular os pés delas até que essa bolinha fique, esse olhinho fique certo, aqui concentrado no meio desta marca de água, ok? Então aqui é o nível dos pés da máquina, você vai regulando os pés e ela vai se acertando, né? Mostrando uma coisa, já mostrei outra, ok? Então aqui, estes botões, talvez a sua lavadora está apresentando este problema, você aperta o botão e ele fica travado, não sobe, não desce. Aí você gira aqui, você gira e escolhe o programa, né? Mas ela não está mudando nada. Como ela não muda nada, o que vamos fazer? Abrimos aqui, ok? Até na verdade, eu já estou aqui abrindo, ok gente? Vou mostrar para vocês aqui, eu gosto de fazer para que vocês vejam. Muitas vezes gente, não se preocupa quando alguns técnicos colocam algumas coisas na internet, mostrando aí no YouTube alguns vídeos, dizendo que a sua lavadora tem isso, tem aquilo, e que alguém mostrou um vídeo e não estava certo, era errado, era incorreto. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, sou sincero, sou amigo de todo o povo do YouTube, não quero ser melhor que ninguém, jamais, nem criar nenhum problema com ninguém, quero que todos estejam abençoados em seu trabalho, que seja maravilhoso, e não quero que você espere que nenhum técnico é perfeito. Todos os técnicos ensinam, mas sempre gente, um tem um jeito e outro tem outro, um ensina de um jeito, outro tem outro. Você sabia que até mesmo para trabalhar, para soldar uma peça dessas, tirar ou remover, os técnicos trabalham de maneira diferente, então cada um tem um sistema. Às vezes um começa a desmontar a lavadora de cima para baixo, outro começa de baixo para cima, então nunca vamos jogar pedras nos nossos amigos, porque cada um tem um jeito de trabalhar, ok? Então aqui, removendo esta plaquinha, nós vamos chegar aos botões, os quais estão presos, ok? Eles estão presos e não estão fazendo a função correta, né? Que eles precisam subir e voltar, mas eles já estão presos. E aqui você vê os pezinhos deles, né? Todos estes botões. Então nós vamos agora virar ao contrário, já soltamos aqui na parte de baixo, agora vamos afastar estes botões. Vamos tirar eles lá para cima, vamos apertar por aqui, olha aqui gente. Coloca no lugar seguro aí, você aperta aqui e ele sai para lá, ok? Você aperta e o botãozinho vai sair lá para o outro lado, né? Seria no painel da lavadora, ok? São seis, né? Todos já saíram. Agora vamos pelo lado de cá. Cada botão tem uma mola, tem uma molinha, olha aqui, tira com cuidado, ok gente? Tira com cuidado, vou virar aqui mais claro para vocês verem, né? Cada botão tem uma mola embaixo, independente, tá? Mais um, mais outro aqui e mais outro. Finalmente, este é o último botão. Vamos tirar daqui, olha lá, olha lá, a mola, ok? Tiramos a mola. Agora, vamos chegar aonde nós gostaríamos de ter chegado antes. Veja bem, o que acontece? O porquê que não está subindo os botões. Os botões não estão subindo porque aqui está cheio de areia. É, deposita areia embaixo aqui, gente, e aí não sobe mesmo o botão. Fica tudo travado, né? Só um instante aí, eu vou aqui pegar um pincel e nós vamos remover todo esse pó, essa areia que vão tirar, né? Às vezes se você tiver um ventilador aí, um aspirador, né? Se tiver um aspirador de pó, alguma coisa que faz um ar, um secador de cabelo, né? Pode ser, você passa alguma coisa aqui, afloxa, solta essa areia que está presa aqui. Já em seguida, você joga um ar bem forte aqui e ele fica limpinho. E vai ficar livre para que os botões subam e desçam. Você entendeu? Eu estou fazendo isso aqui porque os botões estavam travados. Tudo mais está funcionando na lavadora. Mas os botões estavam travados. Então, travados por quê? Olha a quantidade de areia. Você pode ver, eu vou assoprar para ver o que acontece. Olha aí, ó. Já deu uma boa melhorada, mas na sequência eu mostro a continuidade. Então, passamos um pincel, né? Passamos aqui um pincel e passamos um arzinho que ficou limpinho, tá? Bonitinho, ok? Pode ver. Então, tudo bem. Agora vamos à montagem novamente, né? Vamos colocar as molas. Ok? Vamos colocar as molas. Vamos colocar os botões. Você pode ver que é uma diferença. Os botõezinhos do cantinho são diferentes, né? O modelo dele é outro, né? Ele não é igual da frente. Cada botão tem um lugar certo. Porque se ele estiver no lugar errado, ele não vai trabalhar direito. O primeiro motivo dele não trabalhar direito é que ele vai ficar meio preso. Porque cada um tem um lugar certo aqui, ok? Então, cada um tem um lugar certo. Ele não pode ficar preso. Ele tem que ficar livrezinhos. Tá bom, gente? Ele tem que ficar livre para poder trabalhar. Se ele estiver meio preso, se ele estiver no lugar errado, no lugar que era do outro, ele tem que trabalhar assim. Você viu que esse primeiro aqui já não ficou bem livre. Eu preciso rever por que ele está assim. Então, você que quer ter as informações, quer ter os nossos vídeos aí na sua casa, você que quer ter a nossa informação todas as semanas de novos vídeos, de novas lavadoras e de muitas outras marcas, de máquinas. Todas as marcas, a gente trabalha com todas, né? Eu quero estar mandando para vocês aí, se inscreva no canal, fica amigo nosso aí, se inscreva no canal que nós vamos estar passando tudo quanto nós puder para que você saiba e possa consertar a sua lavadora em casa, sem depender muitas vezes de técnico. É bom sim, ter um técnico de confiança é muito bom, mas muitas vezes tem coisas que você pode fazer em casa, ok? Aí você vai ajeitando todos eles no local, tudo certinho. Vamos ver por que esse aqui está segurando, né? Eu já vou ver para vocês aqui. Vamos passar. Por que ele está prendendo, né? Ele não pode prender. Os botões precisam ficar certinhos no lugar aqui. Tá bom? Vamos colocar ele. Olha aí. Tá? Tá ok. Agora vamos prender por baixo, né? Agora eu preciso virar aqui porque eu estou filmando. Trabalhando só com uma mão aqui para poder filmar, né? Mas já volto a mostrar a sequência para vocês como vamos fazer o fechamento dessa parte, ok? Então aqui já está próximo. Tá bom, gente? Já mostro para vocês. Pessoal, eu quero ter certeza que vocês estão aprendendo. Aqui é o seguinte, você percebeu, vou mexer aqui para vocês poderem entender melhor. Você percebe que aqui bem no cantinho, aqui ó, olha aqui, onde está colocando o meu dedo. Então vamos fazer assim, aponta a chave que é melhor. Aqui ó. Tá? Presta atenção aí. E eu vou apertar aqui do lado de cá. Você vai ver que esse botãozinho vai se mexer. Olha aqui. Certo? Então você viu que ele se mexeu. É? Você viu que o botãozinho se mexeu? É que eu estou apertando do outro lado, tá? Esse é o pezinho do botão. E ele entra embaixo desta plaquinha de metal, ok? Todos eles. Todos os cinco entram embaixo. Aí você coloca o parafusinho aqui. Coloca eles lá para cá com as molas. Aí coloca o parafuso dele aqui. E essa latinha, essa basezinha de metal, é o que vai segurar para que o parafuso fixe. E os botões fiquem enroscados nesta latinha aqui, para não poder escapar. Então eles vão ser travados quando eu colocar, acabar de colocar este parafusinho. Ok? Estou querendo colocar agora. Vamos colocar este parafuso. É só ele que firma estes botões. Que trava eles para eles não voltarem, né? Deixa eu pegar outra chave aqui. A chave mais fina, né? Este parafuso faz a diferença aqui, ó. Ok, pessoal? Ele é que segura aquela travinha. Que dá segurança para que todos os botões não pulem para cima. Porque a mola fica forçando. Agora, vamos colocar a placa no lugar. Vamos colocar a placa eletrônica, né? Esta plaquinha aqui. As lavadoras, elas todas têm os fios muito curtos. São pequenos. E às vezes são difíceis até de a gente trabalhar, manusear. Porque os fios são curtos. Então, tem que se sujeitar, né? Eles colocam os fios bastante pequenos. Esta, como eu falei, é uma lavadora muito boa. De uma marca maravilhosa. Uma marca excelente. É muito boa esta lavadora. Se você ainda não tem uma lavadora desta marca, você pode até adquirir, né? Porque vale a pena. É uma máquina grande. É uma máquina que lava bem. Limpa bem a roupa. É uma da marca Color Mac, né? É Color Mac. É da Color Visão do Brasil, né? Color Visão do Brasil. É um excelente lavador. Para você lavar suas roupas. Coberta, enfim. Então, galera. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal. E tenha informações todas as semanas. São vários vídeos aqui na Artes Máquinas. Nós ponhamos no YouTube. Vários vídeos. Muitas vezes sai até três vídeos no dia. Porque nós estamos sempre mexendo com máquinas diferentes. E muitas vezes aparece uma máquina da mesma marca, mesmo modelo. Mas o problema é outro. Então, você vai aprender tudo aqui conosco. Tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo. Tenha um bom dia. E sempre que quiser informações, procure aí Artes Máquinas e você vai nos encontrar. Se inscreva no nosso canal. E nós vamos estar ensinando para vocês todos os segredos das máquinas. Você pode fazer em casa. Até mais. Obrigado.